O Brasil chegou a 90 milhões de doses de vacinas distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. Outros 13 milhões serão enviados aos estados na próxima semana. E a Fiocruz vai receber matéria-prima que garante a entrega dos imunizantes até a terceira semana de junho. O Brasil atingiu a marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas para estados de todo o Brasil desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano. De posse das imunizações, os estados são os responsáveis por fazer a divisão e a entrega dos lotes aos municípios. Até agora, mais de 53 milhões e 600 mil doses já foram aplicadas. A previsão é que o Ministério envie mais 13 milhões de vacinas aos estados na próxima semana. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações conta com os imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. A Fiocruz, produtora da AstraZeneca, anunciou que vai receber, no dia 22 de maio, dois lotes do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina Covid-19 e não apenas um, como havia sido divulgado. A razão para isso é a antecipação da remessa que estava prevista para o dia 29 de maio. Com o material, a Fiocruz vai produzir cerca de 12 milhões de doses de vacina. Isso significa que as entregas de vacinas produzidas pela Fundação estão asseguradas até a terceira semana de junho. E para reforçar a rede hospitalar, o Ministério da Saúde autorizou para 12 estados e o Distrito Federal mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19.